Música Tomou um soco no peito Tomou um tiro de bazuca no peito Olha só Olha o tamanho do furo que ele tem no peito O Zidane, a cabeça do Zidane ZNV O Zidane, a cabeça do Zidane ZNV Olha o tamanho do furo que ele tem no peito Deu a cabeçada aqui, olha o que aconteceu Há quantos dias está aqui o salgado? Não, esse salgado aqui é aprovado pela internet, pelo Orkut É aprovado pelo Orkut? É aprovado pelo Orkut, como assim cara? Isso aqui é o que? Isso é pimenta caseira Vê se é boa, vê se é boa Vê se é ruim, vê se é ruim, vê se é ruim Quem quer experimentar? Vê se é homem aqui, vê se é homem aqui, rapaz aqui ó Seu corpo é o mar por onde quero nadar E o meu forte Olha essa mulher maravilhosa se olhando no espelho, né? O que você está enxergando aí? Eu estou me enxergando, linda Eu sou venso, você que é cego Você sabe que nas fábulas infantis o espelho lhe diz a verdade Vamos ver agora o que o espelho diz de verdade desta mulher Where are you from? Suíço, Suíço Você vem pro Brasil queimar a berola, né? Sim Não, 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 não Berola é como se fosse o ombigo mais profundo Está aqui pra festejar, né? Ah, moleque Ah, moleque Está queimando o redondo suíço Sim Sim? Sim Ah, moleque Ah, moleque Antônio Antônio Antônio, a moleque Se você é um cachorrinho e não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, como é que o nome? Fazelha, burro Para seu cachorro tomar água, ele pode utilizar o próprio peito Olha a guinha, pressiona Olha a guinha Isso aí foi de ser feito, foi absurdo É, foi, não, foi absurdo, cara Absurdo Não, foi muito absurdo, cara Nossa, uma pessoa foi enterrada aqui, ó Essa pessoa foi enterrada aqui na areia Essa pessoa foi enterrada na areia, dá só a cabeça pra fora O aeroporto Londres Londres Hino de Londres, hino de Londres Vai tomar no c***, seu burro Londres é uma cidade Não tem hino Que tem hino é o Reino Unido, cara Siga a, 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 aino 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 Minha amiga, minha amiga Olha só E sai se no sexo toma um tapa, fica a marca durante cinco semanas Como é que é o hino de Londres? Seu burro vai tomar no c*** Londres é uma cidade O que tem hino é o Reino Unido, c*** Antônio Nunes Antônio Nunes foi visto em Porto Seguro comendo aqui num restaurante Você conhece esse restaurante aqui, não? Não Primeira vez que eu venho em Porto Seguro Você não vai ajudar porcaria nenhuma, gente Mas tô lhe ajudando, tô conversando com você Você conhece? Antônio Nunes Não Você conhece esse rapaz aqui? Da Noruega, Noruega Noruega É isso aí O que é o passeio aqui? E aqui em Porto Seguro, o Luciano Huck Luciano, que cê sabe onde tá Antônio Nunes, Luciano? Olha o cara do Adriano tá me ouvindo aqui, ó O cara do Adriano tá me ouvindo, ó O Adriano tá me ouvindo O Adriano tá me ouvindo? O Adriano tá me ouvindo? Adriano tá me ouvindo? O Adriano tá me ouvindo? Cadê meu chinelo? Uou! Na sinuca você aluga também? Isso o que? Na sinuca você aluga na sinuca Dá pra jogar, tem dois tacos pra jogar sinuca É o seguinte, aqui em Porto Seguro É muito difícil achar o Antônio Nunes Acordar é muito grande pessoa e eu no mesmo lugar Hoje à noite aqui em Porto Seguro Vai ter um show da Cláudia Leite O objetivo de hoje é fazer várias pessoas ao mesmo tempo Fazer Antônio Nunes vai dar uma perna Então Antônio Nunes, pá! É quase um passe de axé É com a direita e com a esquerda? É com a direita, é com a direita, é com a direita Vai ser o seu canhoto, faz com o qual? Que se f... Será que hoje à noite nós vamos conseguir que a Cláudia Leite faça Antônio Nunes? Eu acho que não Depois de um dia intenso de praia, nós estamos aqui pra propagar o Antônio Nunes para o Brasil É o carnaval fora de época de Porto Seguro Temos aqui uma testemunha Você falou que você viu o Antônio Nunes ontem aqui Aqui, tá bom perguntando de vocês ontem Ele tava muito louco atrás de Pânico Ele tá aqui então Ele tá, eu tenho certeza que ele tá ali no meio Você viu esse cara em algum lugar? Ele é o Egito, ele é o faraó, o grande asa Vamos entrar aqui no trilho da Cláudia Leite Antônio Nunes Faz comigo, faz comigo Antônio Nunes Pô, cara! Você acha que o camarote da Cláudia Leite não tem gambiarra? Dá uma olhada aqui, ó O ar-condicionado vaza Eles botaram o isopor pra pegar a água do ar-condicionado, cara Calma pra Cláudia Leite em casa Cláudia Leite está em Porto Seguro Hoje um show sensacional E nós estamos a caça desse homem Sangue de Jesus tem poder E ele tá onde? Ele tá aqui em Porto Seguro Ele é o cara que faz assim, ó Antônio Nunes Antônio Nunes Tem que fazer com a voz mais grossa Antônio Nunes Ele é um gringo, é um gringo muito louco Sempre bêbado e meagado E ele é o nosso sucesso Nós queremos achá-lo Falaram que ele está em Porto Seguro Para curtir o show de Cláudia Leite Então precisamos da sua ajuda Quer que eu chegue lá em cima e fale Seu Antônio Nunes Onde você está? Aliás, será que a gente consegue fazer uma música pro Antônio Nunes? A gente consegue, agora Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Diga aí se você sabe aonde está Antônio Nunes? Gente, Antônio Nunes é muito sensual Galera, vocês agora todos vão ver A coreografia Vai ser uma mobilização geral em busca de Antônio Nunes Antônio Nunes Sim, senhor, conte comigo Vão subir no trim, então Vão subir no trim, vamos lá Existimos que falam com as territórios Irmãs, seres humanos Especialistas E fazer muita, muita sacanagem com as outras pessoas O filho de Sétimo E seu irmão gímio Mesco da Silva Estamos aqui agora E eu gostaria que vocês ensinassem pra o pessoal Uma música nova que fizemos no camarim Mas eu não me lembro como ela é Você esqueceu? Esqueci Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Cale o chão! Antônio Nunes Foi a uma praia Encontrou com um bânico Ficou muito doidão Veio pra ponto seguro Dançou erraticamente Empolgou a galera e vai dançar o porradão Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Onde está Antônio Nunes? Sucesso Externacional E pra terminar Três Todo mundo vai Antônio Nunes Antônio Nunes Obrigado Claudinha A gente está procurando esse cara E ele não aparece A gente teve que apelar Mas também se eu soubesse que você estava me procurando Eu também tinha desaparecido Obrigado Tchau galera Obrigado Semana que vem a gente volta com mais um quadro Procurando Antônio Nunes Apareça Antônio Nunes Antônio Nunes Uou meu Deus Que beleza Tchau galera